Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Duda, sou formada em gastronomia, sou chefe praticer aqui em Porto Alegre, tenho três restaurantes aqui na cidade, faz um tempo que tenho alguns amigos e conhecidos que vêm pedir algumas dicas, receitas de como fazer isso, como fazer aquilo, me envia mandando áudio e mensagem de como fazer, então eu resolvi controlar tudo isso e fazer um canal para vocês, com vários vídeos e dicas de como fazer algumas receitas. E hoje então eu vou fazer uma das receitas que mais me pedem, que é a massa carbonata. Bom pessoal, então para essa receita eu escolhi uma massa fresca tagliateri, que eu uso em média de 170g por pessoa, lembrando que todas as quantidades e ingredientes vão estar certinho na descrição aqui embaixo do vídeo. A gente vai usar também a nato, o bacon, você pode comprar ele ou em fatias ou em cubos já, como ficar melhor para vocês, ou o caipira normalmente que eu gosto de usar, manteiga, pimenta e sal. Bom pessoal, então aqui eu já piquei as nossas tiras de bacon em cubinhos, coloquei uns 10g mais ou menos de manteiga e a gente vai deixar ele bem crocante agora. Quanto mais vocês fritarem ele, melhor vai ficar. Enquanto isso eu tenho aqui a água que já está fervendo e quando ela estiver fervendo, depois a gente tem que deixar a massa só depois de 4 minutos. Bom pessoal, se vocês quiserem, vocês podem deixar o bacon mais assim ou ele mais crocante. Eu sempre prefiro ele bem crocante, quase mesmo um torrezinho assim. Enquanto isso, podem colocar também um timer de 4 minutos para a água e colocar já a massa. A água aqui então, pessoal, eu coloquei um pouco de água para ferver e um fiozinho de óleo. E aqui então a gente tem a massa fresca. Eu gosto sempre de pegar a massa com uma pinça, que ela fica mais fácil até de desgrudar. Então a gente liga o cronotronômetro de 4 minutos. O bacon já está ficando mais crocante, mais douradinho também. Gente, vocês não estão sentindo, mas o cheirinho aqui está maravilhoso desse bacon. Daqui a pouco ele já está bem crocante para a gente. Agora fechou os 4 minutos. Aqui no sul, gente, está muito frio. Então nada melhor que uma massinha bem quentinha para essa noite de hoje. A gente vai tirar então a massa. A gente colocou agora aqui a massa na frigideira. A gente deixa o fogo meio baixo, gente, porque assim, na massa carbonara o ovo não pode cozinhar. Então a gente vai só dar mais uma misturadinha assim do bacon com a massa. A gente aproveita agora e já coloca a fiventa. Eu gosto sempre de massa bem apimentada. Acho que dá uma esquentadinha a mais. Cuidado para não salver muito sal, porque o bacon já é bem salgado. Daí, pessoal, a gente coloca normalmente o médio de 3 colheres de nata por pessoa. Então como a gente fez uma receita para duas pessoas, a gente coloca 6 colheres de nata. A gente dá uma misturada e já logo em cima coloca os ovos, para ele não dar tempo de cozinhar muito. Eu sempre gosto, na verdade, de finalizar a massa fora do fogo, porque daí a gente não perde o ponto do ovo. Eu acho sempre a massa da Glatelium uma massa bem bonita, assim, e elegante, sinceramente. A gente tem a nossa carbonara finalizada, bem molhadinha e suculenta para a gente. Bom, pessoal, então eu gosto sempre da carbonara bem molhadinha, por isso que eu finalizei ela até fora do fogo, para ela continuar com bastante molinha. Pode pegar também uma colherinha para dar uma ajudada. Bom, pessoal, agora aqui a gente colocou a massa, a gente pode finalizar pegando os beijos que tem, o final do molinho também, se a gente quiser, para ela ficar mais escura. Eu gosto sempre de colocar, de finalizar com bastante pimenta e um que a gente vai enralar. Então, gente, aqui fica a massa perfeita da carbonara para vocês. Bom, pessoal, então agora a gente vai provar a nossa massa carbonara. A gente dá uma embaladinha nela, um baconzinho. Perfeito! Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa massa carbonara e que eu tenha ajudado vocês a resolver algumas dúvidas e mistérios sobre a massa perfeita. Eu quero que vocês curtam, comentem, se inscrevam no meu canal, ativem as notificações para as suas receitas. E lembrando que esse foi o meu primeiro vídeo e na próxima vez eu já vou estar mais menos envergonhada. Beijo! Beijo!